Fala aí galera, canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, eu tô recebendo muito essa dúvida que é será que utilizar suplementos com alguma frequência, independente do suplemento, vai sobrecarregar rins e fígados? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno ter treinamento dieta e suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. E galera, me sigam no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, também tem muito conteúdo exclusivo, horários de lives, respondo muitas perguntas que vocês deixam aqui no YouTube, lá nas outras redes, beleza? Então me sigam lá pra não perder nada. Vamos lá então galera, vamos esclarecer de uma vez por todas isso, que geralmente era uma coisa mais do passado, falava que suplemento fazia mal e tudo mais, e tem muito ainda essa questão que vai atrapalhar seus rins, fígados, a metabolização e tudo mais aí, de suplementos, independente de qual seja, beleza? Pra gente já esclarecer isso, um suplemento, ele é um complemento da alimentação. Então vamos dizer o seguinte, o suplemento, ele é o alimento em pó. Whey protein é a proteína do soro do leite, mas você pode ter a proteína por meio de ovos, carne, de qualquer tipo de proteína, até mesmo do arroz, do feijão tem proteína também. Então o que que acontece no nosso dia? Fica difícil você bater a quantidade de proteína aí por meio da alimentação, pra você levar aquele monte de marmita no seu trabalho e tudo mais. Você utiliza whey protein e isso vai fazer você bater a quantidade de nutriente. Então é o alimento na versão em pó, que fica mais fácil pra você. Aí claro, vai ter pré-treino, vai ter pós-treino, vai ter termogênicos, mas são todas coisas retiradas que tem até mesmo na alimentação, em plantas. E claro, tem outras coisas que utilizam, como cafeína, por exemplo, que vem do café e tudo mais, mas em forma de suplemento, tá bom? O que vai sobrecarregar os seus rins e os seus fígados é a quantidade. Então, por exemplo, você vai utilizar a proteína, independente que seja do suplemento ou da alimentação, se você comer um monte de proteína durante o dia, vai começar a sobrecarregar. Se você comer muito alimento de um tipo só, vai sobrecarregar. Se você tiver muitas vitaminas e minerais no seu corpo, de maneira muito grande mesmo, vai sobrecarregar. Então galera, é o excesso. Se você comprar o whey protein e utilizar só o whey protein durante o dia, vai sobrecarregar. Se você comprar creatina e utilizar muita creatina durante o dia, vai sobrecarregar, beleza? Se você ficar comendo só frango durante o dia, um monte mesmo, passar da quantidade que você precisa, vai sobrecarregar. Então galera, não é o suplemento que vai sobrecarregar seus rins e fígado, mas sim a quantidade que você utiliza. E claro, é muito importante que você coma, tenha alimentos sólidos. Como eu falei aqui, você pode utilizar o whey protein para bater a quantidade de proteína, mas você não vai fazer quatro refeições de whey protein. Você utiliza no meio da manhã, no meio da tarde, pode utilizar após o treino para bater a quantidade. Mas pelo menos umas duas, três refeições, você tem que fazer de forma sólida. Outra coisa também, além disso, o seu cérebro, ele entende melhor se você comer. Então a saciedade é maior. Então se você consegue comer mais vezes alimentos sólidos, você vai ter menos fome. Se você toma só whey, daqui 40, 50 minutos, como a absorção é mais rápida, porque a líquida já vai direto na sua corrente sanguínea, a fome, ela vem de novo mais rápido, tá bom? Mas como eu falei para vocês, utilize durante o dia. Pelo menos umas duas refeições tem que ser sólida. E a quantidade, galera, se você comer a quantidade que você precisa, independente do macronutriente, das proteínas, dos carboidratos, das gorduras, dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, não vai sobrecarregar o seu rim e nem o seu fígado. Claro, galera, existem pessoas que têm algum tipo de problema renal ou algum problema no fígado. Aí sim pode sobrecarregar. Como a absorção é mais rápida, às vezes tem uma quantidade maior do que no próprio alimento, dependendo da quantidade que você come, pode sobrecarregar. Ah, mas são essas pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. E aí não vai ser só o suplemento, vai ser a quantidade de proteínas, por exemplo, em geral. Então sempre analise a quantidade. E claro, se você tem algum problema de saúde, às vezes você tem e não sabe também, por isso que é sempre importante ir no médico, ver certinho tudo o que está acontecendo. É mesmo o caso da creatina. Tem muitas pessoas que falam, ah, vai atrapalhar, vai dar problema renal. Não vai dar problema renal se você utilizar a quantidade certa. E se você não tem problemas renais ou tem alguma predisposição a ter. Mas aí você fala, mas como eu sei, Maurício? Por isso que tem que ir no médico. Faz uma bateria de exames aí por ano, pelo menos uma vez por ano, para saber como que você está. Às vezes você está bem, mas no outro ano você não está, apareceu alguma coisa. Por isso que é sempre importante você cuidar, principalmente, da sua saúde. Então é isso aí, galera. Espero que a gente tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Compartilhar com seus amigos. Me sigam nas outras redes sociais. E se você quiser ser meu aluno, ter treinamento de dieta e suplementação, o primeiro link é na descrição. Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui.